Olá, estamos de volta com o programa de Mulher para Mulher e eu queria falar hoje com vocês sobre algo que é muito, muito maravilhoso, muito lindo, mas eu vou começar com a história feia, com a parte feia para chegar na parte linda. Eu queria falar com vocês sobre traumas, sobre coisas do seu passado que ainda influenciam o seu presente de forma negativa. Eu não sei o que você passou, todos nós temos um passado e todos nós, por incrível que pareça, temos traumas, todos, não tem, não existe, assim, a pessoa que teve a vida aparentemente mais perfeita do mundo, ela tem dentro dela alguma coisa que traumatizou, é sempre assim. Se ela teve paz bom, se ela teve uma vida boa, se ela teve tudo na vida, algo faltou ou algo aconteceu que sempre fica uma marca, sempre fica uma raiz e de repente você tem sido uma pessoa que ainda não se livrou dessa raiz, não se livrou desse trauma que aconteceu no seu passado, que aconteceu na sua vida. Então, minha amiga, o que acontece? Porque você ainda vive lembrando daquilo que aconteceu, muitas vezes você culpa o seu presente derrotado, a sua vida agora amarrada, você culpa a esse passado, você culpa a esse trauma, você culpa a esse problema. Por exemplo, eu tive uma infância meia conturbada por causa do meu relacionamento com a minha mãe e tudo gerava, sim, esse relacionamento conturbado, essa situação com ela gerou em mim muitas raízes ruins, existiam muitas coisas ruins em mim, fez gerar em mim um temperamento ruim, um jeito, eu tive uma forma errada de ver as coisas, de ver as pessoas. Então, conforme eu fui amadurecendo na minha adolescência, eu tinha atitudes, eu tinha reações por causa daquilo, por causa daquele problema lá do passado que ainda tinha uma ligação forte, era uma raiz na minha vida que me fazia agir de forma errada, até mesmo com ela, agindo até mesmo errado, de forma errada com ela. E, de repente, o seu problema não foi um relacionamento ruim com a sua mãe, de repente, o seu problema foi um abuso, ou talvez tenha sido uma vida dura, difícil. Eu não sei qual foi a situação, você sabe. E eu pergunto a você, será que esse passado tem deixado marcas no seu presente? Será que você culpa o que você sofreu no passado por você estar do jeito que você está hoje? De repente, foi uma traição? De repente, não foi na sua infância, foi recentemente com o seu marido, ou alguns anos atrás, com o seu marido, que te traiu? E até hoje, você gera inseguranças em você, você gera frutos dessa traição, dessa traição em você, nas suas atitudes, no seu jeito de ser. Então, eu queria dizer para você o seguinte, enquanto você não cortar essa raiz desses traumas, essas raízes que ligam você a esses traumas, você não vai conseguir ser feliz. Você precisa entender o seguinte, que você não é mais esse passado, que você não vive mais no passado. E você precisa plantar coisas boas agora. Então, se desconecta. Se você sofreu um abuso no passado, sabe, eu fico lembrando de mim. Quando eu me batizei nas águas, foi um dia muito feliz para mim. Foi um dia muito feliz. Porque foi o dia que eu decidi deixar o meu passado para trás. Foi o dia que o meu Senhor me perdoou dos meus pecados e me fez uma nova pessoa, fez nascer uma nova Fernanda, gerou uma nova pessoa. Então, se eu sou uma nova pessoa, eu não posso viver ligada a coisas da pessoa velha. Quando eu olho para mim o antes e o depois, o agora, eu vejo duas pessoas completamente diferentes. E eu não tenho mais os traumas, eu não tenho mais... Claro, a minha mente não foi deletada, não foi apagada, não houve lavagem. Eu lembro de tudo que aconteceu. Mas eu lembro de forma que aquilo não me afete. Eu lembro de forma para que aquilo me ajude a te ajudar, a ajudar outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer com você. De repente, eu sei o quanto, eu imagino, né, eu não sei o quanto deve ser difícil para você, dependendo da sua situação, um abuso, né? Hoje em dia a gente ouve falar tanto disso, uma traição do marido. Mas amiga, se você não deixar essa pessoa que sofreu isso para trás, se você não deixar essas coisas para trás, você nunca vai poder ser uma nova pessoa. E eu sei que muitas vezes, na sua mente, vem um pensamento falando assim, você não merece perdão. Você não merece. Você nunca vai mudar, você nunca vai ser outra. E eu te falo o seguinte, essa voz é uma voz mentirosa. Ela não vem de você. Não é você que está falando isso. Ela vem do diabo, porque ele quer que você creia nisso. Ele quer que você creia que você não tem jeito, que você não merece. Mas eu vou te contar uma história muito linda. Existia no passado uma mulher chamada Raabe. E ela era uma prostituta. Se você for ler lá o livro de Josué na Bíblia, você vai conhecer Raabe. E é muito interessante, porque Raabe, apesar de ser uma prostituta, preste atenção, Raabe, apesar de ter sido uma prostituta, ela está na genealogia do nosso Senhor Jesus. Você sabe o que quer dizer genealogia? Quer dizer que ela está lá, ela está entre os familiares, do Senhor Jesus, que geraram o Senhor Jesus. Ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus. E ela foi uma prostituta. Olha só que forte. Então, por que que você tem essa ideia de que você não merece o Espírito Santo, que você não merece Deus, que você não merece a salvação dele? Você, minha amiga, foi para você que ele veio. Ele disse que ele veio para os aflitos, para os sofridos. Então, foi para você que ele veio. Não deixe essa ideia errada na sua mente, que te fala que você não merece, fazer você pensar que você não merece. Não importa o que você fez, o que você passou, o que aconteceu. A partir do momento que você decide ser uma nova criatura para ele, viver a vontade dele, ser uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu com a Raabe. A Raabe, quando os espias foram lá na cidade de Jericó, Raabe foi a pessoa que salvou os espias. E depois, sabe o que aconteceu? A família e tudo, toda a parentela dela foi salva. Quando toda a cidade de Jericó foi destruída, a família dela foi salva. E sabe o que mais? Não apenas salva. A família dela, ela, todos eles foram aceitos pelas tribos de Israel e eles viveram no meio da tribo de Israel. E sabe o que mais? Ela casou com Salmão e gerou a Boaz. E Boaz, que se casou com Ruth, não sei se vocês conhecem a história. Mas você vê, minha amiga, esse trauma. Às vezes você acha que você está nessa vida errada, se prostituindo, fazendo o que é errado. E você continua nessa vida porque você pensa assim, pra mim não tem jeito. Eu já fiz tanta coisa horrível, pra mim não tem perdão. E não é verdade. Não creia, não acredite nisso. Seja o que for que você esteja vivendo, seja qual for o seu pecado, tudo que você tem que fazer, sabe o que é? Se arrepender e mudar. Foi isso que eu fiz. Eu me arrependi de tudo que eu tinha feito de errado. Eu me batizei nas águas. Então, o batismo nas águas é muito lindo. Ele quer dizer assim, que o seu passado se apagou. Deus apaga o seu passado e é como se a sua vida nova começasse ali. a partir do seu batismo é a nova vida. Você é nova criatura, a partir daquele momento. Então, o que você fizer dali pra frente é que vai contar. E claro, não quer dizer que você vai ser perfeita, mas você vai mudar as coisas erradas. Foi isso que eu fiz. Eu mudei, eu parei de fazer o que era errado. Eu comecei a buscar qual é a vontade de Deus pra minha vida e comecei a fazer a vontade dele e não a minha. E sendo assim, ele foi me moldando. Os problemas vieram, mas sempre olhando pra ele. Jesus, me ajuda. Me ajuda a passar por esse momento difícil. Me ajuda. E muitas vezes eu enxergava. ele me fazia, sabe, passar por problemas para que eu enxergasse coisas feias em mim, que ele não estava feliz e que às vezes eu não enxergava. Então, a partir do momento que eu via, poxa, isso é horroroso. Eu não posso ser assim. Eu não posso ter esse pensamento. Eu não posso ter esses olhos. Eu tenho que mudar isso. Eu ia lá e mudava. E até hoje é assim. Até hoje. Até hoje, ele continua mostrando as coisas que são que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. E isso que é gostoso. Você tá sempre se transformando. Você tá sempre trabalhando pra ser melhor. Então, o que eu quero dizer pra você, seja qual for o trauma que você tenha, que você esteja enfrentando, a situação difícil que você passou no seu passado, e você sabe que passado pode ser ontem. Aconteceu ontem uma coisa horrível ou você fez uma coisa horrível ontem. Mas hoje é um novo dia e o ontem é passado. Então, seja o que for, deixa isso no passado. Se arrepende. Começa de novo. Começa de novo fazendo não a sua vontade, mas a vontade dele. E ele vai fazer de você ser uma nova pessoa. Uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Mas você tem que cortar as raízes. Sabe? Aqueles traumas do passado. Seja o que for que você viveu no seu passado. Não deixe aquilo influenciar o seu presente. Você sofreu um abuso e você vive e você vive lembrando e você fica com raiva de homem. Você tem... Então, se você continuar com essa raiva de todos os homens, se você continuar lembrando desse abuso, se você continuar lembrando dessas coisas e deixando essas coisas afetar o seu presente, você nunca vai conseguir ser uma pessoa diferente. Você vai viver sempre nesse ciclo vicioso. e por isso que eu queria convidar você para fazer... Se você... Se o seu problema é esse, nós temos um grupo chamado Raab que ajuda mulheres que sofrem com traumas. Traumas, às vezes, algo da sua infância, algo que você não consegue deixar para trás, seja o que for. Algo que você sabe que tem afetado o seu presente e você não tem conseguido seguir em frente. Esse grupo ajuda mulheres a conseguirem ser novas criaturas, pessoas novas, pessoas diferentes. Tudo baseado na palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, nós te levamos a uma cura interior, a cortar essas raízes que te ligam a esses traumas. Olha que coisa gostosa, imagina você livre disso tudo e você pode não pense, não pense que você não pode, você pode, você pode mudar, você pode ser uma nova pessoa, você pode deixar com que o seu passado não afete mais o seu presente, você pode, você pode. Eu quero repetir isso tantas vezes que toda vez que essa palavra dizendo que você não pode venha na sua cabeça, você diga, você lembra da minha voz, você lembra da minha voz dizendo pra você, você pode, você pode. Então, se você quiser, procure mais informações sobre o grupo Raab e você vai poder saber como ser ajudada, como até mesmo se você não quiser participar da reunião, as colaboradoras do Raab, elas estão sempre fazendo atendimento, você pode sentar pra conversar, sabe, às vezes você não tem ninguém pra desabafar, você não tem ninguém pra falar, nada melhor do que ter um ombro amigo onde você pode desabafar, você pode falar tudo, sabe, aquela pessoa não vai te julgar, ah, que coisa gostosa, não é? quando você pode colocar tudo pra fora sabendo que ninguém vai ali te julgar e é isso que acontece também, ninguém vai te julgar, nós estamos aqui pra te ajudar a encontrar o caminho, a se ver livre desses traumas, dessas raízes, ser uma Raab linda, eu imagino a Raab linda não fisicamente, mas no seu interior, porque ela teve força ela teve força gente, porque ela não ficou se considerando a prostituta, ah, eu sou uma prostituta, eu não mereço não, ela creu nela mesma, ela abandonou o passado, ela abandonou o erro, e eu imagino que ela viveu de forma linda, ao ponto de fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus, você também pode ser uma Raab linda, lembre disso, e não percam, porque a próxima parte, que vai começar agora, a novela dos dez mandamentos, que vai ser a terra prometida, vai falar de Raab, então, se eu fosse você, não perderia um capítulo, porque eu tenho certeza que Raab vai falar muito, o personagem dela vai falar muito com todas nós, vai ser muito legal, eu não vejo a hora de começar para eu poder assistir e ver a história de Raab, e você também pode ser uma Raab linda, linda, fica aí então, minha amiga, a dica de hoje, seja qual for o seu trauma, o seu problema, a sua situação, não deixa esse problema do passado afetar o seu futuro, um dos maiores problemas de relacionamentos, falando em casamento, quando uma mulher, ela sofre em um relacionamento, geralmente ela leva aquele problema que ela sofreu em um relacionamento para os próximos relacionamentos, e isso só traz problema, só traz problema para ela, o que que você tem que fazer, você tem que abandonar, você não pode pensar que porque você passou por aquilo em um relacionamento, o próximo vai ser o mesmo, aliás, por isso que você tem que saber escolher, por isso que você tem que escolher da forma correta, ou se você decidiu perdoar o seu marido, você tem que então deixar aquele erro no passado, ele tem que fazer a parte dele, mas você também tem que fazer a sua parte, você não pode ficar trazendo aquele erro toda vez para o relacionamento, e é disso que nós falamos toda quinta-feira, eu tenho aqui uma amiga que vai estar conosco toda quinta-feira, é a Anne, bom dia Anne, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos, e essa quinta-feira a gente também vai estar fazendo palestras, né, falando, orientando mulheres que sofreram traumas, né, como a senhora acabou de colocar, e nós estaremos atendendo, orientando mulheres que sofreram esse tipo de traumas. Pois é, e se você precisa se recuperar, você está num relacionamento, no seu casamento, e você está numa situação que você precisa de ajuda, você não sabe mais como lidar com seu marido, você não sabe lidar mais com os pensamentos que rondam a sua cabeça, que estão tentando, sabe, você vê que esse pensamento, essas ideias estão te destruindo, estão destruindo o seu relacionamento, eu poderia te dar milhões de conselhos, mas nada melhor do que você participar de um tratamento, um tratamento para a sua vida amorosa, é isso que eu vejo nas palestras da terapia do amor, são tratamentos, a cada palestra que você participa, são coisas novas que você aprende, são coisas diferentes, que vão te ajudando nessa transformação, vão te ajudando na lapidação de você mesma, para que você se transforme em uma pessoa diferente, você, seu marido, seu namorado, se você é solteira, também, sabe por quê? Muitas solteiras levam traumas, traumas de quando, lá do relacionamento dos pais, eu lembro que eu era uma pessoa traumatizada, eu me traumatizava, porque eu via os meus pais brigando, e eu falava até mesmo que eu não queria me casar, eu não queria casar, então, as palestras da terapia do amor também ajudam aos solteiros, a se livrar de traumas, de coisas que, ideias erradas, a gente, nós aprendemos muitas coisas erradas aí no mundo, muitas, muitas, muitas ideias que não tem nada a ver, e você começa a acreditar naquilo, e porque você de repente não tem aquilo, você pensa que você nunca vai ser feliz, e não é verdade, e é isso que as palestras da terapia do amor fazem, te ajudam a se livrar de sofismas, de coisas, de ideias erradas que esse mundo traz na nossa mente, então, fica aí, minha amiga, a dica de hoje, você precisa se livrar dos traumas, você precisa crer que você pode, que você pode ser uma mulher melhor, que você pode ser uma mulher diferente, mas para você ser melhor e diferente, você precisa de acompanhamento, você precisa de uma coisa mais, não só dessas palavras aqui na rádio, precisa de algo mais profundo, você precisa de uma ajuda mais profunda, então é isso que o Grupo Raab faz, e as palestras da terapia do amor também, fica aí a dica para vocês, e o convite para vocês participarem, Anny, nessa quinta-feira você vai estar com todos as 19h30, não é isso? Isso, as 19h30, porém, antes estaremos atendendo, uma hora antes. Olha que legal, uma hora antes, você pode chegar, se você quiser um atendimento, se você quiser conversar com alguém, ou com os dois, com a Anny e o esposo dela também, você pode participar disso, e eu também participo das palestras, você também pode chegar antes, a gente pode conversar, tem que marcar, né, direitinho, e você pode ser transformada, ouve o que eu estou te dizendo, essas palestras são transformadoras, assim como as reuniões e os atendimentos do Grupo Raab. Um beijo para todas vocês, ficamos por aqui hoje, mas não se esqueça, quando essa voz disser para você que você não merece, que você não pode, que você não tem o direito, lembra de Raab, lembra dela, ela foi linda, e você pode ser linda também. Um beijo para todas vocês e voltamos amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí